Fala pessoal, tranquilidade, Leandro Osh, Jason e Igor fizeram observações sobre Fábio Júnior, Urs, Edivan e muito mais. Confira, já deixa o like e inscreva-se no canal. Aquele atleta menso do Reni Rambo tá sumido lá, cadê o cara lá? Andrei Dayu, tá na Minos lá, fazendo conteúdo. Então, ele ia pra Classic, depois desistiu, voltou pra Men's e agora acho que vai ter que voltar pra Classic, né? Porque as nova regras de peso, aquele bicho daquele tamanho, acho que não entra. Ele saiu por conta do braço, né? Segundo ele, o pessoal disse que o braço dele não caberia mais. Depois ele voltou atrás, disse que não, que dava pra dar uma puxada ali e encontrar o caminho. E agora tá lá, treinando, fazendo conteúdo e já era. É, tá rico já, ele não precisa dessa merda pra nada, ele não vai ganhar. Talvez com as regras novas isso atrapalhe mais ainda, né? E é bem o que o Arthur falou aqui. É tipo o Neymar falar que levantou o Guarana Antártica. Ah, levantou igual o Felipe Neto levantou a bicha, tá ligado? É isso aí. Levantou ao contrário, né? Ah, puta merda. Ó, a gente por aqui, Mestre, a gente criou algumas teorias sobre algumas coisas. Por exemplo, por que que o Fabio Júnior ficou abaixo do que a gente imaginava? Cara, eu não conversei com nenhum Arthur sobre isso, eu vou dar a minha impressão. Eu assisti os confrontos do Fabinho nas prévias, tá? Ele veio um pouco menor, bateu o peso com alguma tranquilidade, tá? Ele veio um pouco menor. Talvez o Shape estivesse um pouco cansado de tantas competições, ou talvez tenha sido a estratégia, eu não sei. O que deu pra ver com clareza é que eu acho que os cortes do quadríceps melhoraram pelo peso reduzido. Eu acho que ele veio com um peso menor e isso deu uma melhorada. Só que as transições de pose são bem ruins ainda. A barriga solta o tempo inteiro, em especial nos confrontos. Ali nos confrontos com os outros atletas, ele tava fazendo pose open bodybuilding, ali dando cotovelada na galera. Ele adotou uma postura um pouco mais agressiva. Pode ser que tenha sido orientado a isso, ou pro coach, ou talvez por um árbitro, um feedback, não sei o quê. Mas eu de público que tava vendo, a minha opinião é que aquilo tava um pouco a mais e perdeu completamente a suavidade das poses. Em algumas poses, por exemplo, a pose clássica favorita que ele faz a pose do cavalo, a barriga foi pra onde quis. Em todas as vezes que enermou essa pose. Então houve algum nervosismo, eu acredito, e uma falta de controle nesse sentido. E nós estamos falando uma categoria com 40 negros, 44 negros, sei lá, aí não permite erros. Você errou, você é um novato, você errou, fim da fila. Não tem papo, não tem papo. Tem muito cara bom, tem muito cara bom. Tem, tem esse alemão que a gente tava comentando, tem os caras naturalmente que estarão no top 5, tem não sei o quê. Então, começou a soltar a barriga ali, começou com cotovelada, não sei o quê. Você não, você vai pra lá. Eu achei que fosse porque ele melhorou o corte da perna, mas o volume foi pro saco também. É, eu achei que ele veio pequeno. Ele veio pequeno, mas ele tem um frame bonito. Fala o volume da perna. O volume da perna. Eu achei que a desproporção que já existe ficou maior ainda. Ficou maior também, tive essa impressão. Só que aí tem que escolher, né? Nesse momento da carreira do Fabinho, que tá iniciando ainda, tem muito pra melhorar. Nesse momento, pelo jeito, ia ter que escolher. Ou vir com a perna maior e vir com o frame mais em X, ou vir com a perna menor e aprofundar o corte. Aparentemente, isso não era o que os árbitros queriam. Talvez se ele tivesse mantido a estratégia do Dubai, pudesse ter alcançado uma posição melhor, sim. Talvez. Faz sentido. Estrutura tudo na Classic, velho. Não tem isso, não, hein? É, então. Você vê caras... Como a gente tava discutindo agora, o Erz, os braços são bem meia boca. Meados, os rostos estão meados. A dorsal é bem meia boca, não tem muito detalhe, não expande muito, só que ele tem a linha. Então, se ele perder essa arma, ele tá fudido. Então, isso daí do Fabinho ter perdido a arma dele também pode ter puxado pra trás, além do abdômen que, assim, na Classic é inaceitável. Não tem isso, não adianta. Na Open já não se vê mais, na Classic é inaceitável. E ele pontuou. De qualquer forma, eu acho que fica bom pra ele, né? Acho que ficou de bom tamanho, porque apesar disso, ele ficou entre os 15, né? Apesar disso, ele teve algo ali que prendeu a atenção do pessoal e que garantiu pra ele a 14ª posição. Então, pô, são detalhes pra que ele consiga progredir dentro desse... Sim, e aquele papo que a gente discute muitas vezes. Pô, o 1º Olimpia do menino, não há cobrança nenhuma. A cobrança, ela vem a partir de agora das próximas classificações. Então, ele conseguiu pontuar dessa vez, agora a próxima, vamos ter se melhora a posição. Mas a primeira, cara, pô, foi bem até demais, tá? De parabéns. Fez um ano competitivo brilhante. Não tenho o que falar do Fabinho, não. E o Edivan? Cara, o Edivan, eu notei duas coisas. A primeira é que ele estava um monstro. Caralho! O mano estava grande, meu Deus do céu! Isso! Ele deu uma voadora de dois pés na estratégia de chegar gigante de novo. No passado, resolveu chegar menor, foi bem. Ele falou, ah, agora que eles me conhecem, voadora de dois pés, vou chegar aqui no ar, meu grado. Um touro, um touro. Enorme, mas assim, massa, muito massa, muita massa muscular ali. Shape bom de ter pra andar na rua, assim. Um shape pra andar na rua. Nossa senhora, na hora, Edivan, cara. Meu, impressionante. Braço enorme, peitoral cheio, fibrado pra caralho, numa condição boa. Tudo. Só que eu vou dar duas opiniões. A primeira é que os caras estavam pesando e ele estava grande demais. Ele era um dos maiores caras que estava ali. Assim, era muito nítido. O Diogo, perto do Edivan, estava uma criança, magro. Só que o Edivan, o Diogo foi em quinto. Então, o Diogo não foi lá pra ficar grande, ele foi lá pra ganhar. Não, Ryan Terry. Ryan Terry. Ryan Terry é tipo, meu, menos que uma criança do lado do Edivan. Ele foi lá e ganhou. Então, os primeiros colocados, eles eram muito menores. Então, isso já pulou o Edivan pra trás. E a pose de frente do Edivan, pra quem estava assistindo do palco, existem algumas fotos, algumas transições, em que é até comparável com o Mister Olimpia do ano passado. Mas eu que estava assistindo, eu achei muito quadrado. Eu acho que ele perdeu um pouco a estreiteza da cintura. Eu acho que a cintura dele não estava tão estreita quanto apresentava. Talvez por um erro de pose. Não acho que a cintura largou. Mas eu acho que um erro de pose, uma pose menos armada. Uma pose mais relaxada, talvez. E ele estava com muita mais massa. E aí, acabou não aparecendo o VT hiper dramático. Porque os braços chamavam muita atenção. O peito chamava muita atenção. E estava mesmo muito grande. Então, acho que isso aí atrapalhou um pouquinho, infelizmente. E estava cotadíssimo, assim, se as regras do ano passado estivessem mantidas. E estava cotado para o primeiro confronto, com certeza. E estava cotado para o primeiro confronto.